Olha só, por causa do Dilan Gioni, motivado por ele, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Pra quem ainda me acompanha no YouTube, sabe que o último vídeo postado meu foi aquele vídeo que eu falei que eu ia voltar, que o YouTube 2024 ia ser absurdo, ia começar a fazer um monte de conteúdo sobre investigação, true crime, enfim, várias coisas. Eu ia fazer muito conteúdo, mas aparentemente não deu certo, né? Dá pra ver, né? Olha, depois de seis meses eu estou aqui de novo. Mas o que eu acho que aconteceu, e aí é só o que eu acho, eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Apesar de eu ser a melhor pessoa para definir isso, eu não sei exatamente o que rolou, porque eu não fiz esses vídeos, mas eu tenho um palpite, um bom palpite. Eu acho que eu fiquei muito preso nesse estilo de vídeo, sabe, que eu queria fazer no começo do ano, que era investigação, crime, histórias, enigmas, né? Coisas diferentes. E eu fiquei tão preso nesse estilo de conteúdo que eu descobri que eu não queria fazer isso, na verdade. Eu queria isso no começo do ano, só que aí passou um mês, e eu comecei a gostar de outras coisas, eu comecei a ver outros conteúdos. E aí aquilo foi ficando um pouco menos bom pra mim, sabe? Era difícil pra mim ver um vídeo, por exemplo, de investigação, ou de história, por exemplo, ou sei lá, um vídeo sobre enigmas, e ficar no vídeo, sabe? Eu normalmente saía antes, nos primeiros, sei lá, três minutos no vídeo, porque tava ficando chato, era um conteúdo que não tava mais me agradando, não tava mais me deixando bem assistindo. Ai, desculpa essa voz aqui meio nasalada, né, que eu tô, é que eu fiquei gripado, e é isso, eu fiquei gripado, e aí minha voz foi pro beleléu. Então eu não tava mais gostando desse tipo de conteúdo, e eu tava preso nisso. Eu falei, não, eu tenho que fazer vídeo sobre isso, meu canal vai ser sobre isso. E aí foi passando tempo, foi passando tempo, e foi ficando cada vez mais custoso de começar a produzir um vídeo, sabe? Eu tinha alguma ideia, e aí eu pensava, cara, vou fazer essa ideia, essa ideia é muito boa, vou postar, vou fazer. E aí eu não tinha motivação nenhuma pra fazer, porque não era o conteúdo que eu gostava mais, não era o conteúdo que me alegrava. Eu descobri que pra você fazer vídeo no YouTube, você tem que ter motivação, cara, porque dá muito trabalho, dá realmente muito trabalho. Ainda mais os meus tipos de vídeos que eu queria fazer, que era investigação, que era um amigma, São coisas que você tem que pesquisar, que você tem que tá procurando, sabe? Tem que tá pesquisando, editando, mudando coisa, falando com outras pessoas, talvez. Então, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então, eu meio que desisti desse conteúdo, depois que eu percebi que eu tava preso a ele, né? Eu desisti dele, eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque é o tipo de conteúdo que eu já não assisto tanto mais, não me apetece já tanto quanto antes, e tem outras coisas pra fazer. Eu aprendi a gostar de coisas novas, eu sei coisas novas, então, por que não trazer essas coisas novas? Porque eu vivo mudando, eu vivo gostando de muita coisa, e aí eu vou trocando as coisas que eu gosto, sabe? Eu tenho um arsenal, uma coleção de coisas que eu gosto, e aí eu fico trocando elas. De mês em mês eu troco, tem um mês que minha favorita é tal, tem um mês que minha favorita é outra, até que chega um momento, nessa coleção que eu tenho, alguma coisa eu não vou gostar mais, ou eu vou gostar menos, né? Não vou deixar de gostar, mas eu gosto menos, não me apetece tanto, que nem os vídeos de investigação. Então, chegou esse ponto pra mim, pra esse tipo de conteúdo, sabe? Chegou o ponto que eu falei, ah, ok, é um conteúdo que é legal, assim, eu posso ver... Eu veria um a cada três meses agora, sabe? E tá tudo bem, sabe? É isso. Ah, sim, eu tenho que contar... Eu vivo esquecendo as coisas. Eu tenho que contar também como eu cheguei nesse tipo de conteúdo. Então, o meu conteúdo agora, ele vai ser diferente. Como eu disse no começo do vídeo, né? Inspirado pelo Dylan, por aquele moleque que faz vídeos. Começou também agora, inclusive, a fazer videozinhos, é... Meio que vlogs, né? De conteúdo. Ele mostra os livros que ele lê, ele vai em cafés, ele mostra as coisas ao redor dele, ele corre, ele pratica exercício, vai na academia, ele faz judô, eu acho, e... Ele vive, sabe? Ele grava ele existindo, sabe? E isso é uma obra de arte. Se você for parar pra ver os vídeos dele, são maravilhosos. Inclusive, deixo aqui o meu recado, se o Dylan estiver vendo isso, os seus vídeos são maravilhosos. Os seus vídeos são obras de arte. Você coloca alguma reflexão sua, você coloca alguma coisa que você pensou, ou que você leu em algum livro, no meio do vídeo, e isso é sensacional. É a coisa que eu também quero fazer, porque eu também quero falar as coisas, eu também quero colocar as minhas reflexões em lugares. E por que não no YouTube? Por que não aqui em vídeos, que eu já não faço isso? Por que não colocar aqui? Eu já não tenho meio que um estilo de conteúdo pra fazer, então vamos fazer vídeo, vamos ficar no YouTube, vamos estar aqui motivado por esse cara que começou agora também, que faz um monte de coisa. Eu tô aqui gravando o meu primeiríssimo vídeo, que é bem simples, você vê que eu tô numa iluminação aqui. Tô no meu quarto, basicamente, no meu computador aqui. Eu tenho até um roteiro aqui, a minha colinha que eu tô usando aqui pra poder falar as coisas, se não esqueça as coisas, e é isso, eu vou começar a produzir conteúdo assim, conteúdo simples, conteúdos bem crus, né? Uma coisa crua, uma coisa simples, natural, sabe? Porque, primeiro que é fácil de fazer, já começa por essa facilidade, ou seja, dá pra fazer bastante conteúdo. Segundo, é algo muito bonito, né? É você conseguir ver a simplicidade das coisas, sabe? As coisas simples tendo beleza, tendo poder, saco? E, terceiro, é... Eu faço um monte de coisa, cara. Eu também vivo, eu também existo, eu também leio, eu também leio artigo, eu também leio livro, eu também estudo, eu também jogo de vez em quando, eu também saio pra correr de manhã, eu também vou na academia, eu também faço tudo. Eu também tenho momentos em que eu quero falar alguma coisa, uma reflexão, alguma coisa, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho uma pessoa, um amigo, eu não tenho, eu não chamo as pessoas pra conversar sobre esse tipo de coisa. É um tipo de pensamento que me acontece no meio da tarde, assim, e eu não sei com quem falar. Então, por que não pegar uma câmera, começar a filmar e eu falando um monte de coisa? Por que não? Qual o mal que isso vai me trazer? Qual o problema que isso vai causar? Nenhum. Pelo contrário, inclusive, né? Tem chances de eu dar certo aqui, de eu conseguir fazer esses vídeos aqui e começar a ser recompensado por isso, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo, eu vou tentar postar vídeos, pelo menos, sei lá, dois a cada mês. Eu não sei, isso é uma coisa que eu ainda não decidi, a constância de conteúdo, mas eu vou tentar. Eu vou tentar, eu vou fazer o meu máximo, eu prometo, eu vou tentar gravar as coisas, eu vou ter que enfrentar um monte de medo que eu tenho, que é gravar em público, falar em público pra uma câmera, talvez gravar pessoas, sabe? Participar de gravações. São medos que eu tenho, são coisas que eu ainda não fiz e que eu vou ter que enfrentar no momento ali. Vai ser bom, eu acho que vai ser bom, né? Vai ser uma aventura aí. Eu tô preparado, eu tô realmente preparado. Tem muita coisa pra falar, eu gosto de falar, eu solto a língua, eu falo demais, eu falo até demais, inclusive. Eu deveria falar um pouco menos, mas tá tudo bem. De qualquer forma, obrigado pra você que restou aqui nesse canal ainda, muito obrigado por aquele vídeo que viralizou do Jack Stauber, que eu não agradeci até hoje. Tá aí há mais de, sei lá, dois anos o vídeo, que eu não agradeci ainda, por ele ter viralizado. É isso. Obrigado pra você que ainda resta nesse canal, se você puder dar o like e me ajudar nessa jornada, nesse começo do YouTube, me ajuda demais nessa jornada, nesse começo de tudo de novo, né? Vamos recomeçar do zero. E se quiser me seguir nas redes sociais, tudo é doguser, doguser no Instagram, no TikTok é doguser1, coloca um na frente que você vai me achar. E eu também tenho um podcast, um diário, pra ser mais exato. O mais confuso diário de um adolescente, é só você procurar isso no Spotify, ou se você colocar o mais confuso, você já vai achar, é o primeiro da pesquisa. E é isso. Obrigado pra você que me veio até aqui, e tamo junto. Meu Deus, olha esse pôr do sol. Eu tô gravando agora, são tipo seis horas, e tá tendo um pôr do sol absurdamente lindo aqui. Esse é o tipo de coisa que eu quero gravar, é exatamente isso que eu quero filmar. Essas coisas bonitas, essas coisas simples, que eu olho e fico admirado por, sei lá, trinta minutos, uma hora, duas horas, sabe? É isso que eu quero fazer. Enfim, vou mostrar pra você. Oh, man, that's beautiful, beautiful. Isso é lindo, de tantas maneiras que eu não consigo nem colocar em palavras, mano.